Ela tá falando que é natural, por que que eu não consigo ficar desse jeito? Não, o pior, tudo, 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 bicho é uma farmácia humana Eu acho que é mais fácil dizer o que ele não usou Geralmente quem faz a utilização de hormônios faz Blast Cruise Ou seja, tem a oscilação de nível de drogas O que que você quer de mim? Você escolheu o título da Thumb O título da Thumb pra quê? Pro teu vídeo? De hoje? Tá, vamos escolher o título da sua Thumb, vamos lá Quinze dias de projeto Quinze dias de projeto? Quem é essa? Essa é a... Qual que é o nome dela? Tá Essa é a Thumb, né? E cadê a outra? Cadê a outra? Não, ela não fez a outra Não tem a outra? Nossa, sensacional Mudou bastante a linha de cintura Tá, me diz o que tu quer fazer nesse vídeo O que que tu fala dele? É um treino inteiro Mostrei... Eu falei da estratégia que a gente vai... Tu mostrou o físico delas atual? Sim E elas já tiveram uma boazinha de diferença As meninas mostraram o shape depois de 15 minutos de projeto Elas, elas, então bota Naquela com a Thumb dela Agora eu preciso me arrumar pra ir treinar Porque o Gabriel tá me esperando Então após 5 horas Tentando tirar a Thumb nem Da na Carla Vou, vai fazer uma roupa Isso aqui é tudo roupa limpa Que a gente viu da máquina Ei, vai organizar as roupas Não, só vou pegar a minha Que eu vou usar no treino mesmo Ei, vai organizar todas as roupas A minha mãe tá aqui Quer organizar roupa Não Ela vai adorar fazer isso Não Vai ser a diversão da vida dela fazer isso Eu vou usar essa camisa aqui por cima Que é uma camisa Que foi edição limitada da Dragon de Halloween Olha só que da hora que é essa camisa Muita gente perguntou dela Mas infelizmente Mas ela foi edição limitada Então ela já não tem mais pra venda Tá, sinto muito E aí por baixo eu boto a regata De treino normal Que é essa daqui do D Da Dragon Porque a gente primeiro pega um pão Depois a gente bota a regata, né Na realidade é porque eu gosto de ficar aquecido Antes de tirar a regata Que aí fica mais frio E aí eu vou usar uma jogger normal Aqui da Jet North Que é a minha antiga patrocinadora de roupas Eu tenho muitas coisas deles Mas na real, mano Eu tava tentando achar jogger da Mitch Mas elas tão todas sujas Então eu vou usar essa aqui mesmo Então vamos voar com isso aqui Porque o Gabriel tá me esperando E eu como sempre tô atrasado, né Agora sim, bem melhor Então vamos correr Vem Tá aí, Gabriel Se você estiver assistindo esse vlog, cara Pra você ver como eu não sou mentiroso 99% travado Vai Mano, a gente chegou ontem de viagem Olha o estado do meu carro A gente dá pra ver na câmera, viu Mas tá cheio desses pontinhos aqui, ó Esses pontinhos Sei lá Que porra é essa Mas tá sujo, cara Tá bem sujo E ele literalmente nunca fica assim Eu nunca deixo meu carro ficar assim Vocês sabem disso Isso dói Dói Meu, meu, cair assim, cara Mas Mas isso só tá assim Porque ontem Eu A gente voltou de viagem E aí pegou a estrada E como eu fui treinar bem tarde Já tava fechado O lava jato Eu não consegui lavar Mas eu parei no lava jato Tava pra lavar Então foi falta de tentativa Mano, tu nunca viu esse carro sujo assim, véi Tu nunca viu esse carro sujo assim na tua vida Fala a verdade Cara, a gente é percebido, véi Agora que tu falou É verdade Nunca vi mesmo Que vergonha, senhor Lucas Pinha Que vergonha Eu tô uma vergonha, mano Eu tô uma decepção Não estou cuidando bem do meu filho Sabe que eu voltei de viagem ontem, mano Não foi falta de tentativa de lavagem Yeah E aí? Beleza? Cansado? Ô, tu tá mais seco É tetra! Meu rosto tá mais fino Meu rosto tá mais fino? Vocês concordam? Comenta aí embaixo, mano É que os caras veem todo dia, né Eu vejo só as vezes, né É, ele via todo dia E agora a família tá aqui, né Não tá mais vendo É que ele tá com vergonha de mim Com vergonha É verdade, mano Minha família vai falar Mano, por que você tá se metendo, véi? Você não entendo com esses retardados aí, véi? Os caras ficam se filmando É, é Chega um, louco Vai treinar doçar hoje também? Yeah, mano Então a gente vai treinar junto Vamos nessa Certezo Já tomou? Uhum Ah, mano Boa Mano, esse é o Blu-Res Esse daqui tem sido Meu sabor atual favorito E mano, sabe o que os caras lançaram no Dragon? Hum Whey de Blueberry Solvete de Blueberry Ah, eu vi lá nos stories Mano, foi O melhor sabor até agora Sério? Mano, sensacional Eu falei assim, véi Blueberry Tipo, não combina, né Você vai botar Blueberry no mingau Velho, eu botei Mano, eu não vou nem falar muito Porque senão depois Vai, porque o GD Dragon Não prova lá E você me diz Aí quando o pessoal começar a mandar review Eu reposto pra vocês Fechou? Mas, saúde, manos Caralho, até se babou de sangue aqui, ó Eu tô com saudade? Saudade disso Piadinha idiota Piadinha de tiozão Pô, véi Cara, eu não me aguento Foi mal Mano, a partir de agora A partir de alguns vídeos Vocês vão ver um Lucas Quatro olhos É, meus queridos Passaria a usar óculos Não! É, tá precisando mesmo, bicho Porque não consegue nem ver as coisas direito Tá fazendo merda Isso foi uma parada a mais, tipo É, tá vendo? Tá vendo só? Precisa mesmo, idiota Mas falando sério, cara Tipo assim, eu passei uma semana Direto Mano, quebrou a tampa Que não tá mais nem fechando agora Uma semana com dor de cabeça Todo santo dia Todo santo dia Eu falei, véi Estou tendo um AVC Aí eu falei Vou tirar a pressão Porque deve ser pressão essa porra Eu achei que ia tirar a pressão A pressão tava baixa Tipo, deu 12 por 6 Ok É uma pressão normal, né? Aí, tira mais três vezes Deu igual Falei, véi Isso na hora que eu tava com dor de cabeça Eu falei, mano Eu tava com uma sensibilidade na visão muito grande Muito Eu não conseguia ficar até agora Não consigo, tipo Olhar pros... Mano, só olhar pro sol ferrou Por isso que eu tava de óculos escuros E aí o Rubens Eu falei pra ele Ele falou, mano Você tá com cara de sinusite Você teve crise alérgica? Eu falei, tive E realmente eu tive uma essa semana Só que não tava passando, véi A crise alérgica já tava melhorando E não passava Eu falei, mano Só pode ser algum problema de vista Porque quando eu era criança Eu usei óculos Tentei Harry Potter? Tive os... Aham Era igualzinho do Harry Potter Que eu era fã dele Redondinho E aí eu quebrei uns três óculos diferentes E na época, tipo assim Meus pais não tinham condições financeiras A gente ficava comprando óculos toda hora E eu era muito estabanado E aí eu parei de usar por causa disso Mas eu precisava Apesar de ser um grau baixo Eu precisava Eu fui, fiz exame E o que acontece? Eu sou um milpia Caralho Milpia Quanto de milpia? 0.5 de cada lado Ah, não é tanto Não, é bem pouquinho Mas só que isso Faz com que eu tenha que forçar muito a vista Especialmente pra ver coisa de longe E quando eu olho pra luzes Mano, parece que fica um borrão de luz assim Tá ligado? Tô ligado Eu não sei nem explicar Mas Joga água no seu rosto e olha pra luz Você vai entender o que eu tô falando É tipo isso Caralho E aí Eu precisaria usar óculos Mas eu desvendei o que tá acontecendo Ah, agora que rolou um charme, né? É, né? Aí Eu pedi o óculos Falei pro Gabriel Girlzinho do Brandon Heine Que é esse youtuber bonitaço aí Americano, mano Já peguei Eu falei, pô, fica bonitão igual ele Vai ser difícil, Lucas É, não deu Agora só porque botou o vídeo vai aumentar, né? É Quarta série já aqui Não, quinta eu acho Quarta Quarta Tá obviamente usando a técnica do Brandão Que ele me ensinou Eu tô usando a técnica dele em todos os exercícios De remada, puxada vertical, o que for Desde que ele me ensinou Porque eu senti a dorsalma inferior engajar muito mais Vamos lá O braço sendo flexionado Alongou Trouxe Trouxe Nossa, outra coisa, velho Tô pump já Sentiu a diferença? Senti, mano Vê aí se eu vou fazer direito aqui Quer dizer Bom, vou tentar com esse peso Só porque tá filmando Tá na câmera e não abaixar não, velho Não vou abaixar, né? Vou passar essa vergonha Essa técnica do Brandão Eu já fazia lá no Brasil, cara Eu treinava algumas vezes com o personal Justamente pra melhorar esses pontos E ela sempre falava Exatamente isso Solta um pouco a escápula Sem esticar o braço Quantos anos atrás? Cara, uns Dois anos Qual era o nome dela? Eline Então, a técnica não é do Brandão É da Eline É a técnica da Eline É Pô, ela era foda, cara Ah, tá fazendo o personal com mulher Cara, treina com ela pra tu ver Ah, tem isso não, mano Tamo junto, Eline lá de Guaramirim Se alguém tá de Guaramirim Conhece ela, fala o que eu falei dela No vídeo aqui Ó, não deixa o braço ficar Escápula Isso aí Abre o escápulo, abre o escápulo Abre o escápulo, abre o escápulo Isso, isso aí Que treino é esse, mano? Eu não tô conseguindo nem segurar essa câmera, bicho Tá doido? Foda, mano Técnicas de Brandão Tá fibrando, hein? Tá fibrando, né? Traqueal tá aparecendo mais Tá, falando pro Lucas Ele tá tendo umas novas estrias aqui Que ele não tinha, mano Isso é verdade Isso é crescimento Eu comecei a notar essas estrias ontem Inclusive treinando peito Tava fazendo pose Depois do treino Eu falei, caralho Tá até meio rosas, né? Que quando a rosas começam a sair Aí depois fica transparente, fodeu Ah! 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 Boa! Boa! Eu vou passar logo para o final do treino, que eu não vou mostrar esse treino todo aqui para vocês. O treino está muito bom, então eu quero aproveitar esse muito bom e não ficar pegando em câmera. O Gabriel vai falar, porque tem tempo que ele não me vê, se ele acha que mudou o shape. Tá. Deveu o que ele viu até agora. Você vai ver daqui também. Come on. Come on. Huge. Alright, my friends. Rapaziada, se você estiver curtindo esse vídeo até agora, não esquece de deixar o seu gostei, que fortalece demais o canal. Aí ele faz o canal continuar crescendo. Tá difícil de respirar, tá? O treino foi intenso. Foi pra caralho, velho. Tá um par de segurar essa câmera mais uma vez. Vamos lá, shape atual. Você diz a verdade, viu, mano? É, mano, eu acho que... Cara, uma coisa que eu te falei antes, que a gente não estava gravando, é vira de lado. A tua linha de cintura está bem mais fina aqui, realmente. Não só a pele, mas a própria linha de cintura. Eu até te perguntei se quando tu usa o cinto, tu está usando mais apertado e confirmou. Realmente, a pele do Lucas também já está bem mais fina. Olha só, está um papel, mano. Está foda. Realmente, os cortes estão mais fundos, de fato. Tu está mais denso. Deixar claro que eu não sou nenhum Rafa Brandão, nenhum juiz de bodybuilder, nenhum Kurt Rubin, nem nada. Eu entendo porra nenhuma. É verdade. É só a diferença. É. Às vezes é melhor um cara que está sempre presente, e que vê todas as fases, do que um cara que te vê do nada. Que é mais especialista, no caso, né? Sim. Realmente, acho que a pele melhorou bastante. Melhorou. Agora, aqui, ó, é onde eu mais acumulo, mas a pele já está mais solta. Está bem mais solta, é. Está bem mais solta. Verdade, antes era mais tight, sabe? Mas tinha mais. Agora está mais molinho. Tá mais molinho. Uma coisa que eu notei agora que tu fez isso, umas estriações aqui no tríceps. Está mais rasgado aqui na hora que tu fez. Isso é o meu comentário de leigo. Lembrando, 300 mil vezes. Eu entendo porra nenhuma, tá? Mas ficou mais marcado. A dorsal também está mais marcada. Vascularização no ombro aqui. Não sei se dá pra ver. Tem uma vindo daqui. Que antes eu nunca tinha visto essa. E é isso, meus queridos. Acha o shape atual. Essa foi o comentário sincero do Gabriel. Valeu, mano. Obrigado, de verdade. Pelos elogios. Obrigado a você, meu mano, que está acompanhando a prep. Finalmente, eu parece que estou vendo agora o físico evoluir diariamente. Isso é muito legal. Eu admito pra vocês que essa preparação está sendo uma preparação como todas as outras. Muito insegura, mas ainda um pouco mais. Eu acho que na feira que você começa a competir um pouco mais no nível profissional e se envolver mais nesse esporte, você começa a ficar cada vez mais e mais e mais inseguro com você mesmo pelo fato de você se exigir mais. E eu me olho todo dia e várias vezes do dia, sendo totalmente honesto com vocês, eu olho e falo, tá uma bosta, eu nunca vou conseguir. Sabe uma coisa que eu acabei de notar que melhorou? Olhando até aqui, eu pensei, caralho, Lucas mudou a lente, que a tua pele está melhor. Tá? Aham. Sem viadagem, mas está mais lisinho, está melhor, sabe? Está mais liso. Ah, mano, GH de qualidade, eu até... Mas, na verdade, isso daí se dá por conta de alimentação. É isso. Não mudou nada. GH, já usava. Outros produtos já usava, textos já usavam, o que seja. Mas o que mudou drasticamente foi a qualidade da minha alimentação, que está muito limpa agora. Em off, ela estava muito suja. Então, isso reflete diretamente na qualidade da sua pele. Mas, sem mais delongas, vamos falar sobre fake netties do mundo fitness, da mídia fitness. Boa. Ok, vamos lá. Vamos ver, vamos falar sobre essa galera que vocês não mandaram aqui nos meus stories do Instagram. Se você ainda não me segue no Instagram, segue lá, LucasZepPro. E segue o Gabriel também lá no Instagram e no YouTube dele. Vai estar aqui na descrição, Gabriel Aronês. Está aparecendo a tela. Vamos lá. Amanda Curvelo mandou o Matt Duss Fitness. Eu acho que o Matt Duss Fitness é um cara bem famoso na indústria fitness, gringa, né, mano? Ele está explodindo agora. Está explodindo. Ele está em ascensão, tipo, os vídeos dele, bomba, é tipo um milhão atrás de milhão. E eu acho o shape do cara lindo, insano. E eu tenho já uma opinião formada sobre ele, não sei se o Gabriel concorda comigo, mas eu acho que o Matt Duss Fitness, assim como vários outros caras, que eu não vou nem queimar mais largado aqui, ele tem um shape muito estável. O que é um shape estável? É um shape que não tem flutuação. E eu acho que esse é um dos maiores parâmetros para vocês conseguirem identificar se uma pessoa é ou não natural. É a flutuação. conseguir se manter do mesmo jeito o ano inteiro, por causa dos altos e baixos. Geralmente quem faz a utilização de hormônios faz Blast Cruise, ou seja, tem a oscilação de nível de drogas, níveis hormonais, e isso causa oscilação no nosso sistema. E essa oscilação hormonal vai causar uma oscilação de visual. O Matt Duss Fitness é um cara que está saindo do mesmo jeito, velho. Você pega esse cara de dezembro a dezembro. Está sempre rasgado com a mesma posezinha aqui, ó. Com a mesma pose. Mano, ombrozinho, peito encaixado, cintura encaixada, bidô encaixado. Eu acho que esse cara tem uma genética foda e eu acho assim que ele é natural. Cara, eu acho... Tipo assim, eu sempre acreditei que ele era natural até eu assistir um vídeo do Greg Dussett. Aí ele mostrou, porque o Matt Duss Fitness fez um vídeo de transformação... O Greg é muito... É. Ele fez um vídeo de transformação de... Se eu não me engano, ele ganhou 30 quilos em dois anos. Um negócio assim. O Lucas até pode pesquisar e procurar e botar aí. É, eu não sei a história dele. No vídeo, ele falou que foi uma mudança muito, muito absurda pra pouquíssimo tempo. Tipo assim, ele chegou lá no ápice e parou lá. Aham. Beleza, o cara pode ser a genética dos deuses. É muito difícil. Uma evolução desse tipo, né? Nesse tanto assim, ó. Saca? Ele sempre foi atleta, pode até ser, tipo, atleta que eu digo de... Ele fazia salto triplo, ele corria. Então, o cara sempre foi ativo pra caralho. A família inteira dele tem uma genética absurda, ele já mostrou o irmão dele. Então, pode ser, sabe? O que o Greg do 7 fala é que pode ser que ele usa low doses das coisas pra manter, saca? Tipo, deu uma mantida. Low doses de texto, o que seja. E teve no começo, fez um blastzão, pá. Ou ele pode ser natural, porque ele realmente se mantém no shape igualzinho. Desde que eu conheço ele, ele é igualzinho. Saca? Ele mudou um pouquinho, saca? Isso é verdade. E outra característica dele é que a pele é muito fina. A pele dele tá sempre muito, extremamente fina. E pra quem faz a utilização de testosterona sabe que a texto em si causa retenção hídrica. Então, eu acho que pra pessoa que usa só texto, se manter com a pele fina daquele jeito, é um tanto quanto difícil. Mas tudo que a gente tá falando aqui é mera especulação. Eu já vi gente que passa o ano inteiro usando o Trembolona. Juro. Trembolo o ano inteiro. Eu já conheci caras que estão há três anos usando o Trembolo o ano inteiro. Mas enfim, vamos lá. Próximo, Roberta Zuniga. Acho, cara, eu gosto muito da Roberta. Siga ela no Instagram, acompanhe o trabalho dela. Já conheci ela em algumas competições da WBFF. É uma pessoa extremamente humilde. E novamente, cara, eu acho que vocês têm que ver de um ponto de vista que é o seguinte, tá? A pessoa escolhe o que ela vai colocar ou não na internet. Então eu não julgo a pessoa por querer ou não dizer uma coisa. Hoje a Roberta disse que ela é natural, que ela usou coisas no passado e que ela não usa mais hoje em dia. Eu acredito? Não. Eu acho que a Roberta... Eu acho que a Roberta... Tá acreditando errado, né? Já diz o Léo Strondo. Então, eu não acredito. Eu acho que ela faz a utilização ainda em períodos de contas e tudo mais pra chegar naquele condicionamento foda. Mas novamente, eu posso ter errado. Ela pode não usar. Isso é meramente a minha opinião. E se, Roberta, você for natural, você é foda. E se, Roberta, você não for natural, você é mais foda ainda, tá? Vamos lá. Próximo. O que tu acha, mano? Fala aí. Cara, eu... Pra falar a verdade, eu não acompanho ela, então eu não sei. Natural pra cavalo. De Guga... Guga não sei o que. Mandou aqui. Cara, eu sinceramente acho que o natural pra cavalo não é natural porque as pernas dele são muito boas, mano. O panturrilha do cara é insana, velho. Se não fosse aquela panturrilha extremamente saltada, eu diria que ele realmente era, mas eu não acho que ele seja, não. Próximo, Lucas Lucco. Lucas Lucco, Vitor 23, mandou. Cara, que corte de Lucas Lucco. Acho que ele é um cara que... Eu acho que não. Fim. Eu acho que ele não é natural, acho que ele faz a utilização de alguma coisa, pelo menos, nem que seja low doses ou faz a utilização de algum derivado de DHT, pode ser um Masteron, pode ser algo do gênero. Mas eu acho que ele não seja natural, novamente eu posso estar errado, eu não acho que seja um shape inalcançável. Eu acho que ele nunca falou que ele é natural também. Ele também nunca disse que é natural. Geralmente é assim, quem não fala, cara, ou quem fala muito que é natural, tipo, toda hora falando, tem coisa errada aí. Tem alguma coisa. Cara, eu vou dar uma dica pra você, tá? Se você é natural, top você dizer que é natural. Mas, por favor, você não precisa dizer em todo post do Instagram que você é natural. Ou hashtag natural. Hashtag natural. Natural. Natural lifetime, não sei o quê. É muito da hora, mas foda-se. Exato. Vamos lá. Eu fui natural por sete anos, eu nunca precisei dizer que eu era natural. Cara, eu só falei que eu era natural de vez em quando, porque a galera perguntava às vezes. Mas, cara, pouquíssimas vezes eu ficava falando natural, 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 natural. Sabe? Porque eu não gostava. Podia botar na vinheta, né? Primeiro que eu pensava, cara, se o cara olhar pra mim e achar que eu não sou natural na época que eu era realmente, tipo, beleza. Mas no final, antes da TRT, ainda o meu shape tava melhorando, tinha algumas pessoas que começavam a falar. Mas antes disso, cara, bicho, um cara de 1,80m, com 80kg, 81kg, pelo amor de Deus, né? O cara não conseguia assim, eu treinava há mais de 15 anos já. Ele podia botar na vinheta. Fala, YouTube, como é que vocês estão? Tudo certo? Beleza, Gabriel Aronês, 24, 25 anos, natural. É, vai se fuder. Tá bom, não podia faltar Jeff Sage. Jeff Sage, o que eu acho de Jeff Sage? Mano, na moral, eu não acho que ele seja natural, tá? Eu acho que existe, sim, uma possibilidade do cara ter aquela genética que, sei lá, Deus disse, este cara, além de bonito pra caralho, vai ter um shape perfeito. É, é. Tá ligado? E pronto, acabou. Mas só ele. Eu acho que tem essa possibilidade, eu acho que não há limite. Até porque ele não é muito grande, porque a gente viu ele pessoalmente no Olimp. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele é pequeno. Ele não é grande, não. O shape dele é extremamente estético, seco, cintura fina, só que, em algumas preparações que ele já fez, especialmente pro Olimp, em algumas competições de nível profissional, ele ficou com o ombro extremamente saltado, vascularização extremamente saltada, densidade muito grande. E eu não acho que ele esteja natural. Ele pode até se manter natural por tempo X, mas eu acho que quando ele vai fazer uma preparação ou algo do gênero, ele faz a utilização, sim, tá? Essa é a minha opinião. Enfim, Hylan, outro cara que eu acho que usa... Mano, eu acho que... Tudo, tudo, tudo. Me chamou uma farmácia urbana. Eu acho que é mais fácil dizer o que ele não usou do que o que ele usa, né? Mas enfim, vamos lá. Zé Monstrinho, eu acho que ele não é... Ele falou que não é uma natural. É, eu acho que ele... Eu não sei, cara, desculpa aí, Otávio, mas eu não acompanhei os últimos vídeos. Aparentemente, ele está usando SARMS, porque eu vi ele postando story de SARMS, então acho que ele está usando. Usando ligandrol e hostarine. Entendi. Então eu não sei se ele está ciclando já, porque ele fez a cirurgia da gineco, né, que ele tinha. Nem de nada, velho. É, enfim, eu não sei. Mas enfim, eu já vi o shape dele em foto e tal. Mas antes o shape dele é natural. É, eu acredito que seja também. Acho que é um shape extremamente bacana, um shape extremamente bom. Então, parabéns aí pela sua evolução natural, mano. E ele não é grande também. Quem vê ele pessoalmente nunca viu, né? Ele é pequeno, cara. The fucking Rock. O que eu acho de The Rock? É, não, eu não acho que ele seja natural. Eu acho que o The Rock deve fazer sim uma TRT pelo menos pra conseguir manter, eu não digo nem o volume, porque a estrutura dele é muito grande. Ele é um cara alto, com uma estrutura cavalar. Mas vocês já viram, mano, filmes que ele fez com o... Acho que é The Hugs, né, que ele faz... É, Hobbs and Shaw. É, o Hobbs and Shaw, que é o do Velozes e Furiosos, né? O Hobbs... O Hércules. O próprio Hércules. Mano, tem filmes que ele faz que ele fica, além de seco, ele fica denso e grande, empedrado. Então, não, eu não acho que ele seja natural. Ponto. Tá? Não tem nem muito o que falar aqui. Não tem nem o que falar. Inclusive, se você quiser ver como é que é a dieta dele, vai lá no meu vídeo. O link vai estar aí embaixo que eu vou botar aí. Esse, esse, esse é polêmico. Esse é polêmico. Porque esse cara aqui, inclusive, se eu não me engano, ele deixava na bio do Instagram que era natural e hoje em dia não deixa mais. Kion Pearson. Sabe quem é o Kion? Kion, tá bom. Vamos abrir aqui pro Gabriel. Não faço ideia. Kion, ele compete no Olympia Classic Physique. Que? Ah, natural. Ele é negromorfo, né? Vamos dar o desconto, né? Exato. Pela puta que pariu, não. Ó, tem uma história do Rony Coleman que ele diz que, se eu não me engano, até o primeiro Olympia ou até a primeira competição Pro, é uma coisa assim, ele não sabia nem o que era estrangeiro de anabolizante. Ele chegou lá, tipo assim, ó, com um trapézio bem aqui na cabeça. O que que vocês pararam aí que vocês usam? Como é que compra essa porra aí? Mas, ó, eu vou falar pra vocês, eu não duvido. Rony Coleman foi oito vezes campeão... Oito? Oito ou sete. Oito ou sete vezes campeão do Mr. Olympia. O Rony foi o maior bodybuilder da história e eu não conheço um físico turista pra bater o que o Rony fazia até hoje. Então, quem sou eu pra dizer o que é verdade e mentira? Eu acredito sim que ele pode ter chegado naquele nível. Eu não acredito que o Kion seja natural. Pronto. Ele compete contra os melhores do mundo, está no Mr. Olympia competindo com todos os melhores do mundo. Para pra pensar o seguinte, tá? E essa é a ideologia que eu gosto de colocar no esporte e eu gosto de enxergar o bodybuilding dessa forma. Se você tá em uma corrida da Fórmula 1, você vai correr de Fusca? É, né? Você não vai. Se você pode botar um motor melhor, você vai botar um motor melhor porque tá todo mundo usando um motor melhor. Então, é meio que lógica. Por que que você vai ser natural? Cara, se você escolher eu competir em alto nível, é muito legal a ideologia de ser natural, mas não são coisas diferentes, tá? É verdade. Melhor na ideologia. Próxima. E última também porque tá longo já isso aqui. Graciane Barbosa. O que que eu acho de Graciane Barbosa? A Graciane disse que já usou coisinhas no passado, né? Se não me engano. Falou? Ela nunca disse que usou nada. Cara, ela fez uma entrevista, algumas entrevistas na televisão, ela fala que não... Que nunca usou nada. Nunca. Ela, tipo assim, a Marília Gabriela perguntou, ela nunca, jamais. É, pode ir embora. Nunca. Por quê? Não. Assim, ó. Inclusive, eu já até fiz um podcast sobre isso. Por quê? Porque, tipo assim, provavelmente ela deve ter muito contrato que não deixa ela falar. Exato. Isso é outro ponto muito importante, cara. Eu não julgo a Graciane, mas tem uma coisa que é... Eu não acho que seja legal ou ético. É você apenas hipotaticamente, tá? Não tô dizendo que ela não é natural. Se ela tá dizendo que ela é natural, você pode acreditar no que você quiser. Eu não acredito que ela seja. Isso é apenas a minha opinião. Não somos os nomes da verdade. Graciane, se você for natural, show. Mas o que eu tô dizendo aqui é o seguinte, se você não pode dizer que é natural... Pelo menos não fala nada. Não precisa ficar falando toda hora que é. Tá entendendo? Não é legal, porque, cara, quem te acompanha, quem segue você, quem segue o seu trabalho, acredita em você e se inspira em você, cara. E quando você passa uma falsa realidade pra pessoa, acaba sendo muito frustrante porque a pessoa vai treinar anos e vai falar, porra, ela tá falando que é natural, por que eu não consigo ficar desse jeito? O pior, o pior sabe o que eu acho Tem algo errado comigo? O pior sabe o que eu acho que rola? É mulherada achar que se treinar pesado vai ficar igual a ela. Isso que é o pior. E aí não treina pesado. E aí não treina com medo de ficar daquele jeito. Mano, nossa, pelo amor de Deus, cara. Chris Hemsworth, a.k.a. Thor. Não, não acho que seja natural. Eu também não. Pronto. Mas dá pra chegar até num shape igual dele. Parecido. Tipo, parecido, pá, denso. Lembrando que o cara não é igual nos filmes o tempo inteiro. Eles fazem tipo uma preparação. Exato. Se você for ver o Thor antes do Thor e até o Thor naquele período ali que ele se transformou cara, é muito rápido a transformação e é realmente gritante. Então, não, não faça quem seja. E é isso, cara. Vamos acabar esse vídeo por aqui, tá? Se você curtiu esse vídeo esmaga o like, se inscreve no canal, se inscreve aí no canal do Gabriel que vai estar na descrição também. Não esquece de deixar o seu gostei, comenta o que você achou desse vídeo se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal. E é isso pelo vlog barra vídeo de hoje. Valeu, falou, um beijo e a gente se vê no próximo fucking vídeo.